Chegando pra vocês, o Vaneirão Gaúcho, do Tio Benia, chegando aê! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos um pouquinho, amada antiga, gurizada Vai ficar só cordiona, segure firme aí na sala Vamos ver Agora eu quero ver A CIDADE NO BRASIL 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 Eu deixo um forte abraço a todos Mas fiquem na sala, peçam mais uma gelada Vai sendo preparar o palco E o Fandango, velho, vem com tudo, companheiro Vem aí os gaiteiros, Fernando Montenegro Porquinho e o Ivan Godoy E vão tocar até clarear o dia Por emoção, companheiro velho Vai ser de saltar o telhado aqui na Associação dos Motoristas Fiquem na sala, peçam mais uma gelada E vai seguir o Fandango, o Grupo Cordiona Até clarear o dia E vai seguir o Fandango, o Grupo Cordiona E vai seguir o Fandango, o Grupo Cordiona Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder